Olá, gênios e gênios, tudo bem com vocês? Alex sequestra Emiliano e Miguel Ângelo tentam intervir em Que Pobres São Ricos. Confiram a seguir. Eugênia Silva De acordo com o site Resumo das Novelas Online, a novela Que Pobres São Ricos ganhará uma reviravolta nos últimos capítulos. Isso porque Alex, em um ato de loucura, tentará sequestrar Emiliano, seu filho, mas se dará mal com a intervenção de Miguel Ângelo, que o salvará. Em cenas previstas para irem ao ar em novembro, Alex levará o garoto dentro do carro e dirá a ele que nunca mais verá sua mãe, Lupita. Desesperado, o menino começará a chorar, mas tarde os dois chegam em um aeroporto e o vilão corre com Emiliano para a porta de um jatinho. Eu quero ficar com a minha família, suplicará o menino que será praticamente arrastado pelo pai. Vamos, vamos, gritará o homem. Você não pode ficar com eles, a única coisa que sua mãe quer é nos separar. Entenda, justificará Alex. Miguel Ângelo está fazendo com que você me odeie. Finalizará. Minutos depois, Alex deixa Emiliano ir com sua mãe que estava desesperada. Miguel chegará e falará com ele e dirá Você matou minha avó e sequestrou Emiliano. O que você tem? Perguntará Miguel. Logo em seguida, Alex responde E você me tirou tudo, até meu filho. Em seguida, Alex saca uma arma e diz que irá matar Miguel Ângelo. X, será que o vilão vai conseguir? Me conta aí abaixo nos comentários o que vocês acham, tá certo? Não esquece de dar uma passadinha no site Resumo das Novelas Online. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se inscreva no nosso canal para mais novidades sobre que pobres são ricos. Conheça nossos outros canais e o nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.